Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mostrar aí que dá para carregar uma bicicleta aqui no porta-malas do carro. Esse é um Fiat Uno, certo? Quatro portas. O banco está normal, não for o banco aqui, nem o banco da frente, certo? Bom, vamos lá. Aqui só removeu o bagagito. Só. Só tirou o... aquele... Não, você fala de bagagito, né? É. Vai. Vai abrir? Pode. Tá aqui, a bicicleta. Aí eu quero montar, eu vou só tirar o rodador da frente. Desculpa, vou aqui. Tirar o rodador de trás, o bicicleta. Tá vendo que você põe aqui uma garrafa, uma coisa para... E como tira? Segura aqui. Para você tirar, você vai... É um pouquinho complicado, é. Vai girar o grão, peraí, deixa eu só levantar aqui. Assim. Você vai virando o grão assim. Tá? É um pouco complicado, é. Puxa aqui, ó. Tá vendo aqui? Puxa aqui. Levanta a frente aqui, ó. Tirou. Tirou. Tá vendo o bicicleta? Tá fora daqui, ó. Tá aqui, certo? Para montar. Sempre o conceito de você colocar usando o papel. Você põe lá, assim. Aí você vai montar, por exemplo, a roda traseira. Aí eu seguro ali. E monta a roda traseira. Pelo fato de ter marcha. Se não tiver marcha, é mais fácil. Então. Vai puxar aqui, ó. Peraí, deixa eu só. Não, é aqui. Ela tá aqui. Ó. Essa põe a gente fica assim. Você vai só passar ela aqui no eixo, já, uma vez. Deixa eu ver. Deixa eu só. Por cima aqui, ó. Tá. Passa no eixo. Deixa eu apoiar a gente. Deixa eu apoiar a gente aqui. Aí. Aí você vai passar ela no eixo primeiro. Põe na primeira catraca que quiser. Por que a catraca, na verdade, a gente quiser aqui. Beleza? Bem simples pra você montar, né. Bem fácil até. Ó, eu vou encaixar aqui. Vai ser bem simples. Bom, aqui eu vou estar ajustando aqui, ó. É simples, é fácil. Tá. É bem rápido de fazer. É, ficou por dentro de ela. É, tá certo. Deixa por dentro. Bom, esse vídeo é um vídeo bem simples, né. Mostrando aí que dá pra você transportar a bicicleta. A linha roda. Cai a chave. Trava. Tá, aqui você não precisa de trava muito, porque isso tá fazendo a montagem da bicicleta, né. Você ainda vai ajustar. No mais, é só você tá ajustando e... É, depois tem que ver aqui, ó. Assim, ajustar o freio, né. Bom, vou tá montando aqui, né. É só basicamente alinhando e... Quer ver? Eu vou... Bom, meu irmão tá me ajudando aqui. Tá. Sempre você montar a bicicleta aí, né. Caso você queira, você pode também tá apoiando na parede. Aí. Não é isso? Pronto. Você tem que lembrar de abrir o freio. Se tiver o freio da frente e o freio de trás, você tem que... Estravar, né. A chavinha é boa, hein. Muito boa. É qual que é a chave mesmo? Essa aqui é 15. Ah, é 15, né. Tá bom. Dá o freio. É 15, né. Tá, eu sei que eu compro a mim. Aqui então! Eu vou agir aqui. Pronto, prontinha, é isso, pronto pra andar, pronta, simples, fácil, assim, dentro do porta-malo. Você primeiro coloca essa parte aqui, depois você vem aqui com a parte da frente, coloca, lembrando que o do da bicicleta sempre tá assim, pra trás. Isso, aí você vira assim, leva aqui pra cá, ó, na direção da parte da frente, se você quiser você pode girar ele, mas eu faço assim, pronto, apoiou, aqui você vai colocar uma coisa pra não tá encostando na lanterna do carro, ou tá até... Colocar aqui, ó, pronto, aí você vem com uma roda, põe outra roda, checa pelo menos não perdeu nada, mesma peça, bicicleta, esforia as duas. Mede aqui por dentro, mais ou só isso, ó? Pronto, dentro do porta-malo. Pronto? Só isso, obrigado.